Feliz 2014 para todos, quero desejar muita saúde, muita paz, muita harmonia e muito progresso. Campo Grande é um município de um povo maravilhoso, trabalhador, a natureza foi muito bondosa porque Campo Grande é um município onde as belezas se fazem presentes. Espero que no nosso novo ano, neste momento, nós possamos já sentir do ponto de vista político um momento extremamente positivo, onde as forças converjam para a realização de coisas boas para a nossa gente, para o nosso município. Que seja um ano de desenvolvimento sustentável. Forte abraço, feliz 2014. Forte abraço, feliz 2014.